1, 2, 3, 4... Eu vou ver, falar, falar... Opa, surge em casa... Você é um vulcão, saia por essa porta já... E ah, como eu vou viver sem música? E ah, como eu vou viver sem alguém a quem culpar? Uh, uh, uh... Tudo bem, tudo bem... Ninguém pode fazer... Ninguém pode dizer... Eu sei, eu tenho que escolher... Não posso... Quando eu vou viver sem música... E como eu vou viver sem música? Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... How come you ever tell me... How come you ever made me... Take a look at something that... There is no... And how... Can I ever live... With no music... With no melody... And how... Can I ever live... With all the blame on me... On me, okay... Uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Wala, wala... Wala, wala... Wala, wala... Wala, wala... Opa, surge em casa... Você é um vulcão... Saia por essa morte E ah, como eu vou viver sem música E ah, como eu vou viver sem alguém a quem culpar Vou ver, vou ver Ooooooo